Pegada Real, o Swing do Brasil A dança é fácil, todo mundo quer dançar Dança papai, dança mamãe, dança de tia Até a bobozinha já começou a dançar Vou te ensinar a nozinha da novinha A dança é fácil, todo mundo quer dançar Dança papai, dança mamãe, dança de tia Até a bobozinha, vamos dançar, vamos dançar, vai! A novinha desce, a novinha desce A novinha desce, 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 desce A novinha desce, a novinha desce, a novinha desce, 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 desce A novinha rala, a novinha rala, a novinha rala, 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 rala A novinha rala, a novinha rala, a novinha rala, rala, rala A novinha quica, a novinha quica, a novinha quica, 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 quica A novinha quica, a novinha quica, a novinha quica, 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 quica A novinha desce, a novinha desce, a novinha desce, 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 desce A novinha desce, a novinha desce, a novinha desce, desce, desce Puxa na pegada É fofo, pegada, pegada O swing do Brasil A rapazela também pode fazer que é sucesso, é sucesso Isso é pegada real O novo swing do Brasil Vem assim, vem assim, vem assim Vou te ensinar a dancinha da novinha A dança é fácil e todo mundo quer dançar Dança papai, dança mamãe, dança titia Até a vofózinha já começou a dançar Vou te ensinar a dancinha da novinha A dança é fácil e todo mundo quer dançar Dança papai, dança mamãe, dança titia Até a vofózinha já começou a dançar A novinha desce, a novinha desce A novinha desce, 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 desce A novinha desce, a novinha desce 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 Obrigado.